Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Nesse vídeo de hoje você vai aprender a receita maravilhosa de geladinho de abacate com leite ninho. Essa receita já são as receitas 2020, tá? Que é pra você atualizar aí o seu cardápio de geladinho e já incluir essa receita maravilhosa no teu cardápio. E pra você que quer complementar tua renda ou quer viver apenas disso, eu te digo que dá, que dá super certo. Tem gente faturando mais de 5 mil reais por mês só com as vendas do geladinho e eu tenho uma dica pra te dar aqui. Tem pessoas que no começo vai te desmotivar, sabe uma plantação quando tem um terreno vasto assim? É como a terra boa, a terra boa significa o que? A tua mente, a tua mente é boa. Porém, vai ter algumas pessoas que você vai comentar sobre o assunto de vender geladinho. A pessoa vai falar que não vai dar certo, é igual aquela pessoa que você vai chamar pra fazer uma plantação, tá? Você vai falar, fulano, você me ajuda? Você gostaria de entrar nesse negócio comigo? Da gente cavar os buracos, colocar a semente e ir regando até começar a dar os frutos? A pessoa vai falar pra você, ah, para, não vai dar certo. Mas pra quem que a gente vai vender depois de começar a dar frutos? Toda pessoa só vai te encher de porquê, como e para, desiste, não vai dar certo. Ah, vai ficar só colocando impedimento. Porém, você tem que entender o quê? Que depois que essa árvore crescer e começar a dar frutos, o que vai aparecer de pessoas do teu lado com uma cestinha querendo te ajudar a recolher os frutos, não é brinquedo não, vai aparecer muita gente. Então eu tô aqui no meu canal, meu canal é de confiança, tá? Não é um canal de uma pessoa bestada que resolveu fazer vídeo, não. Aqui não é face venda também, porque o que eu mostro aqui pra você é face venda de verdade. Não é apenas face venda, vai, eu vou te passar a receita aqui, então se vira daí, tá? Não! Eu venho aqui de coração, não tô te cobrando nada. Não tô te pedindo nem pra você deixar joinha, mas se você quiser deixar eu agradeço, né? Pode, se não gostou do vídeo, pode dar joinha pra baixo também, que eu vou entender como que você não gostou do vídeo. Mas é isso que eu tenho pra te falar. Te ajudar a fazer, a preparar a terra, ninguém quer te ajudar. Ninguém quer te ajudar naqueles dias de sol que você coloca o chapéu de palha, sabe? E vai ali regando. Ninguém vai querer isso. As pessoas vão estar lá na sombra, olhando, ó lá, doida. Ó lá, o doido lá, regando lá a sementinha. Mas, opa, logo aquela plantação vai começar a te dar os frutos. Aquela pessoa vai falar, ó fulano, tu não vai dar conta de colher isso tudo aí, não. Eu quero te ajudar a colher. É a hora que você vai falar, não. Aqui eu já sei já como que eu faço. Aqui eu plantei, enquanto eu tava plantando, eu já vi as sementes ali nascendo, eu já fui preparando outro terreno, que era o quê? O terreno da gente, é o terreno da clientela. É o terreno da clientela que a gente tá preparando. Conforme a gente tava ali no comecinho com as nossas receitinhas, a gente já sabe mais ou menos onde a gente vai vender. A gente já foi fazer um teste comprando e revendendo de outras pessoas. Também pode acontecer que você faça esse teste primeiro. Suponhamos, ah, eu tenho uma vizinha que ela tem algum probleminha de saúde ou não pode sair devido que ela cuida dos filhos. Você pode pegar dela pra revender e ver mais ou menos como que é que você se sai revendendo o produto até você começar a fazer o teu. Então, suponhamos que aquela pessoa que ela tava plantando, ela já comprou de outra pessoa aquilo que ela tá plantando, já foi revender. Então, ela já sabe pra quem que ela vai vender o produto, pra quem que ela vai oferecer. Então, na hora da tua colheita, o que vai aparecer de gente com cestinha na mão, gente de boa vontade pra te ajudar a colher, não é brincadeira, não. Vai vir gente com ideias, olha, sabia que com essa fruta aqui que você tá colhendo eu faço uma linda torta? A outra vai falar, nossa, essa fruta que você tá colhendo aqui desse outro pé, eu faço um suco maravilhoso. A outra vai falar que faz um bolo. O outro vai falar que usa aquilo ali como tempero. O que vai chegar de gente querendo te dar ideia depois que teu negócio estiver pronto, mas você não vai aceitar. Você não precisa desse tipo de pessoa que só aparece na hora da colheita. Você precisa de pessoas que apareçam, que ofereçam o que você procurou e decidiu te dar uma mão, né? Decidiu te dar uma força acreditando no teu sonho. Porque, às vezes, tem muitas pessoas sem sonhos. Hoje em dia o pessoal me pergunta, Babi, o pessoal tá muito sem objetivo, né? É, o pessoal tá muito assim, sem saber direito ao certo. Tem gente com cinco faculdades e ainda não sabe o que quer exercer na vida. Então, vai aqui na descrição do vídeo, garanta o teu e-book, porque tem mais de 50 receitas, porque eu digo que aqui, você só vai começar a ganhar dinheiro quando você trabalhar pra você. Se você trabalha seis horas por dia, pra algumas pessoas aí, ou pra uma firma, tendo um salário mínimo, trabalhe de oito a dez horas pra você, que você vai ganhar muito mais que o salário mínimo. Eu te garanto que você vai ganhar quatro vezes mais que o salário que você tá ganhando agora, trabalhando pros outros. Então, chega de delongas aí, de blá, 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 que esse blá, blá, blá aqui meu, você já sabe, né? Que esse blá, blá, blá é que é pra sua vitória, tá bom? É pra sua vitória, é pra tua conquista, é pra conquista do teu negócio, tá? Ai, um negócio aqui no meu olho. É pra conquista do teu negócio que vai dar tudo certo. Você tá passando por dificuldades agora, mas, ó, crê em Deus, tá? Independente da tua religião, tenha fé em Deus porque vai dar tudo certo. Tá sua vitória, tá caminho. E uma coisa que eu tenho pra falar. Sabe o inimigo? O inimigo, ele costuma dar, te deixar ali deslumbrada e depois tomar. Deus não. Quando Deus dá, olha, até me arrepiei. Quando Deus dá, Deus dá de verdade. Ele não dá e toma. Então, pode ter certeza que quando a tua vitória chegar, ela não vai vir pra ir embora depois de novo, não. Ela vai vir pra acrescentar e crescer cada vez mais, tá bom? Então, vamos aqui precisar, pra nossa receita, um litro de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, quatro colheres de leite ninho. Vamos colocar tudo aqui no liquidificador, tá? Então, vamos colocar aqui um litro de leite, uma caixinha de leite condensado. Não precisa ser um leite condensado caro, tá? Pode ser um leite condensado aí que esteja por dentro aí do teu orçamento inicial. Uma caixinha de creme de leite. Colocou tudo isso. Já vamos descartar aqui o que a gente não vai usar mais. Vamos colocar aí, ó, o leite e ninho, o leite e ninho, o leite e ninho, ó eu. Quatro colheres, tá? Pode ser três também, tá bom? É bem fininho, gente, esse leite, né, ó. É uma delícia. Pega na promoção, vai pesquisando aí as promoções, tá? Uma banana prata, ou pode ser banana nanica. E uma banda de abacate manteiga, tá? Dê preferência pra esse abacate aqui, que ele deixa o geladinho mais gostoso. Ele é mais gorduroso. O caroço do abacate você pode retirar. Retire o caroço do abacate, deixa ele secando no sol. Vai juntando caroços de abacate. Torre ele no forno elétrico por aproximadamente alguns minutos. Você vai ver que ele vai estar torrado. Faça uma farinha, que é bom pra doenças de diabetes, Tem, tem aí, pesquisa direitinho que o caroço do abacate, a farinha dele, você colocando, né, algumas coisas que você vai comer, ajuda em muitas, no controle de muitas doenças, tá bom? Então não vou me aprofundar aqui no assunto, que não é essa a intenção. Vou pegar a tampa do liquidificador. Vamos bater por aproximadamente um minuto e meio aqui, tá bom? Até se misturar tudo. Se por acaso o teu abacate, o teu recheio aqui de geladinho, olha, já tá super cremoso antes de eu colocar a liga neutra. Porém, se você ver que ele não tá numa cor verde, bonita, você vai pegar o teu corante alimentício, tá? Verde. E vai colocar aí um pouquinho de corante alimentício, só pra você não confundir ele com outros geladinhos. Gente, é só um pouquinho que esse corante aqui ele impregna, viu? Quem conhece esse corante aqui sabe que ele deixa a marca registrada mesmo. Ó, na hora, já fica verde. Agora é só bater, tá bom? Gente, aqui tá... Olha, tá quase derramando. Olha o verde que fica, fica um verde bonito. Não coloca muito corante não, pra não ficar muito artificial. Você pode colocar mais um pouquinho de açúcar, se você achar que... Ai, Babi, eu acho que não ficou doce o suficiente. Você pode colocar mais um pouquinho de açúcar, tá? Vou raspar aqui, que ficou o leite aqui colado nas laterais do... Do recheio. Aí vou misturando aqui. Agora eu vou colocar a liga neutra, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos colocar agora a liga neutra. E bata aí por mais 30 segundos, 1 minuto, tá? Só não bate muito. Prontinho. Agora eu vou terminar de misturar aqui esse líquido com esse, pra gente já começar a colocar nos saquinhos. Ok? Olha, gente. Cada vez vai apurando, vai ficando mais verde. Tá vendo, ó? Uma delícia. A banana... A banana, se você acompanhou o meu outro vídeo de geladinho de abacate, você sabe que a banana realça o sabor do abacate. O leitininho, ele vai deixar isso aqui surreal. Não é brinquedo não, viu? É um dos melhores geladinhos. É carro-chefe de muita gente. Geladinho de abacate, porém, quase ninguém faz, né? Abacate com leitininho e banana. Gente, é muito gostoso, muito gostoso. Essa daqui já é receita atualizada pra 2020, tá? Então, vamos lá. Agora, pra preencher os nossos saquinhos com recheio, você vai precisar do saquinho, pra dar essa quantidade aqui que eu tô te mostrando, o saquinho 5x25, ok? Então, já vamos enchendo aqui o nosso saquinho. Você pode também, vou te dar uma ideia, tá? Colocar abacate amassadinha no fundo de cada saquinho. Nesse aqui, é legal você colocar 180ml, tá? Pra dar gostinho de quero mais pro teu cliente. Então, olha que lindeza. É só amarrar agora e já vou fazendo os outros e já volto. Então, gente, já terminei de amarrar. Olha, gente, que gracinha que fica quando eles ficam assim furadinho. Eu acho um charme. Renderam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e meio. Esse daqui é meu, que eu gosto de fazer esses pequenininhos pra mim. Então, agora eu vou armazenando. Vou colocando eles aqui pra armazenar no freezer. Tira as suas fotos antes de você colocar no freezer ou assim que eles estiverem prontos. Mas eu acho que ele fica mais bonitinho antes de ir pro freezer. Então, o ideal é você tirar foto antes de levar eles pro freezer, a não ser que sejam os de casquinha, que você pode cortar um e deixar assim pra mostrar a casquinha, mostrar o recheio e tirar foto. Então, se você já gostou desse tipo de vídeo, já deixa teu joinha aí. E quando esse vídeo ele tiver aproximadamente 200 compartilhamento, eu libero o geladinho bolinho de chuva. Gente, muito gostoso. Eu adaptei essa receita, eu bolei, eu estudei pra fazer essa receita e tô vendendo muito bem dele. Então, quando esse vídeo aqui ele tiver aproximadamente 200 compartilhamento, eu libero o geladinho bolinho de chuva que ele é ó... E não esquece de passar aqui na descrição do vídeo e garantir o teu e-book, porque a venda é de um dia dos teus geladinhos, você já consegue pagar o e-book, tá bom, gente? Ó, um beijo pra vocês e progresso é vida. Pense adiante, pense no futuro, pense em prosperar, queira o bem do teu próximo. Compartilha no teu grupo, tá? Queira ajudar as pessoas, ajuda elas a sair da crise, tá? Faça assim como eu tô fazendo com você, que a vitória é certa, tá bom? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós! Tchau, gente!